Se o cantar desse dinheiro Se o cantar desse dinheiro, até eu seria rico Mas o cantar não dá nada, pobre sou e pobre fico Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar Ei de cantar, ei de rir, que a tristeza não faz bem Eu nunca vi a tristeza, dar de comer a ninguém Ei de cantar, ei de rir, que a tristeza não faz bem Eu nunca vi a tristeza, dar de comer a ninguém Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar Eu cá sou de São Miguel, a quem tenho amor profundo O meu nome é Manuel, o mais bonito do mundo Eu cá sou de São Miguel, a quem tenho amor profundo O meu nome é Manuel, o mais bonito do mundo Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar Ora vira para ali, de lá para cá Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar Ora vira para ali, de lá para cá Meu amorzinho, esta moda não vai mar O meu amorzinho, esta moda não vai mar